Você falou da importância de estar sempre em contato com o seu potencial cliente, né? E até no último podcast você falou, pô, tem quase 10 anos entrevistando várias pessoas e tal. O que que mudou, o que que você vê que mudou na sua forma de entrevistar, por exemplo, quando você me entrevistou lá em 2014, no primeiro 6, 7 e hoje, quando você entrevista uma pessoa? Olha, é engraçado, é uma pergunta interessante. Eu não acho que mudou muita coisa, não. Bom, as perguntas são as mesmas. Talvez o que eu tenha feito, eu tenha, depois de fazer isso 200 vezes, e de ter acertado e errado o avatar, porque no final das contas uma oferta é você acertar e errar o avatar e oferecer o que ele quer. Acertado e errado o avatar, eu tenho um pouco mais de sensibilidade de escutar, um pouco mais, talvez muito mais de sensibilidade de escutar, do que eu tinha na época. Os maiores problemas que você vai ter com qualquer pessoa, o maior problema, sua namorada, seu chefe, seu funcionário, seu amigo, todos os problemas que acontecem entre duas pessoas, problemas e desafios, todos os problemas têm uma causa só. Comunicação. O escutar não é só a palavra. Você me faz uma pergunta e eu falo assim, cara, a sua pergunta foi essa. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. O que você quer saber é isso. Aí você, é. Total. Eu peguei o quê? Né? A palavra. Aí vem os níveis do escutar. Às vezes o escutar é, eu quero ir embora. Sua esposa chega pra você no meio de uma festa e fala assim, vamos embora. Aí você pode, você necessariamente vai fazer isso toda vez, mas fala, cara, você quer ir embora mesmo? Ela, quero. Você pegou o que foi falado, mas tem um outro nível. Como a pessoa tá se sentindo. Como tá se sentindo. Então ela pode tá querendo ir embora porque ela tá chateada, porque ela tá entediada, porque ela tá preocupada com alguma outra coisa, ansiosa, alguma outra coisa. Aí o segundo nível é você confirmar que você não só escutou o que ela tá falando, mas como ela tá se sentindo. E eu vou te falar, a primeira fase do escutar é mais fácil que a segunda. Então, soa pra mim, tem várias vezes que eu falo assim, nossa, Ju, soa pra mim que você tá chateada. E ela vira pra mim e fala assim, eu não tô chateada. Eu tô preocupada. Soa pra mim que você tá ansiosa. Não tô ansiosa. Eu tô brava. Porque sabe-se Deus o que aconteceu que deixou ela brava. Então, pra cada vez, assim, se você treinar em escutar a pessoa e reproduzir o que ela fala, sem isso parecer chato, tá? Porque se toda vez eu tiver que fazer isso, jogar essa carta, vai ser complicado. Então, eu escuto toda vez que eu vou reproduzir pra saber se a pessoa entendeu. Eu vou escolher, eu vou ser seletivo pra não ficar muito chato. Senão, a pergunta, a pergunta, toda vez que você fizer uma pergunta, você me perguntou isso? Ah, entendi. Então, eu vou ser seletivo. Mas assim, pra cada, vamos dizer, pra cada dez que eu acerto o que a pessoa falou, do jeito que ela falou, eu acerto seis do que ela tá se sentindo com as palavras dela. Porque preocupada é diferente de com raiva. Chateada é diferente de preocupada. Ansiosa é diferente de qualquer outra coisa. E você sacar como a pessoa... E principalmente, se for um sentimento que ela tá falando negativo, olha só que interessante. Isso aí é... Aí eu posso citar o livro, que foi no livro Never Split the Difference, né? Negocie quando a sua vida dependesse disso. Ele fala que tem... Ele menciona lá uns testes de MRI, né? De ressonância magnética. Aí mostrava umas figuras que deixavam a pessoa super chateada, triste. É, tipo, um bebezinho machucado. Claramente, mostrava um monte de coisa e ele sabia, cara. Não tem como você ver aquilo. Criancinha passando fome. Alguma coisa do tipo. Não tem como você ver aquilo e não ficar triste. Aí perguntava pra ela. E aí acendia o cérebro da pessoa. Ah, fica... Você sabe o quão intenso ela tá triste devido aos padrões da ressonância. E perguntava pra pessoa. Você tá triste? Depois de ter mostrado tudo aquilo. E a pessoa, tô forte isso. Só dela aceitar que ela tava... Que você viu, que você escutou que ela tava triste, a tristeza dela diminui. E o mais louco disso tudo aí pensa numa figura feliz. Várias fotos de uma pessoa que deixa a pessoa feliz, emocionada, sentimentos positivos, grata. E aí falava pra pessoa. Nossa, você tá feliz? Você tá empolgada? Adivinha o que acontecia com a pessoa? Só dela perceber que você percebeu que ela tá feliz ou substitua isso por um adjetivo positivo ou o que quer que seja, ela ficava levemente mais... Feliz. Feliz. Olha, é interessante isso. Isso faz o seguinte. Quando você tá numa conversa com uma pessoa e a pessoa tá com um sentimento negativo ou com você ou com qualquer outra pessoa, a chance dela te escutar é menor. Você tá bravo demais com um cliente, por exemplo. Cara, isso vai influenciar o seu escutar pra mim. Vamos supor que alguém fez uma... O cara botou... Você pediu a sua comida e a sua comida chegou muito atrasada e quando chegou o cara te desrespeitou. Você ficou puto lá no restaurante. Aí você chega e vai ter uma reunião. Aquilo, o seu estado mental, se ainda tiver muito presente, vai influenciar absolutamente o seu escutar. Aí, se alguém chegar pra você e falar assim, ah, cara, e não é... Eu acho que a pergunta geralmente não é disso aí, vem do livro, né? Você nunca chega pra pessoa... Você tá triste? Porque você afirma, é meio intrusivo. Nossa, você faz com uma... Você chega pra pessoa e deixa um jeito dela sair. Porque se você tiver errado, ela vai ficar chateada. Nossa, eu não tô triste. Tô bravo. Ela vai chegar assim, soa pra mim... Nossa, soa pra mim que você tá um pouco triste. Então, assim, soa pra mim. O que que quer dizer? Eu posso estar errado, mas parece que você tá um pouco triste. Parece que você... Você tava numa reunião com a Priscila e com a gente decidindo o número e fazendo alguma coisa. Trocentas discussões, trocentas decisões, decisões em... Mas chegou uma hora que a Priscila tava... É... Eu falei assim... Eu falei pra Priscila... Cara, parece... Que você tá se sentindo atacada. Soa pra mim que parece que... E ela falou assim... Cara, eu tô... Como é que você pode falar um negócio desse? Esse negócio não era assim. Olha assim... E assim, quem comunicou, na época, não sei se foi eu ou o Hugo, pode ter sido eu, pode ter sido o Hugo, não queria atacar ela. Não era a intenção. Podia ter sido a intenção. Tá bravo e atacar, e repreender, e... Mas... Eu vou te falar, naquele momento, naquele momento, quando ela falou, cara, sou o que você sentiu no atacado. E a gente lidou, não. Não tô querendo atacar, não tô querendo dizer isso. E, ó, se eu fiz isso, te peço desculpas. Não era a minha intenção. A gente tava sentindo um monte de coisa muito louca aqui, muito importante e tal. Mas não é. E é isso, você... A minha impressão é que, claramente, dois degraus, três degraus daquilo, vamos. Cara, a gente tá no mesmo barco. A gente quer todo mundo fazer essa empresa crescer, né? Então, e sinceramente, foi uma palavra maldita que deve ter soado, maldito e tal. E ela ficou menos. Então, o segundo nível de você escutar a pessoa, escutar como ela tá se sentindo. Agora, quem disse que você acertou? A própria fonte também. A própria pessoa. Se ela não certificar, não adianta. Você sempre vai ter uma probabilidade. E aí, tem o terceiro nível. Uhum. O terceiro nível é o que que ela tá pensando que nem ela sabe que tá pensando. Dinheiro, pra mim, já começa com o princípio que nunca é dinheiro. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. mas o cara fala, eu não tenho dinheiro pra isso. Aí, você pode falar. Soa pra mim que você não tem dinheiro. É isso? É isso? É, não tenho. E soa pra mim que isso te deixa frustrado. Vamos supor que ele tá frustrado. Só que, às vezes, como eu sei que o dinheiro nunca é o dinheiro, é uma, é uma, é um argumento de fachada. Ele esconde, na verdade, que o cara tá com medo. E, às vezes, ele tá com medo, não com a fórmula. E sim, tá com medo dele não conseguir. E aí, às vezes, eu consigo fazer isso cantando a música da Wevidência, pra quem já viu meus negócios. E, às vezes, chega no final que ele fala, é verdade. Não é que eu não, não é que eu não tenho dinheiro. Porque quando eu quero, eu dou um jeito. Quantas coisas eu já não arrumei dinheiro pra comprar, porque eu nem tinha, mas eu arrumei. Tempo. A gente não tem tempo, não tem tempo, mas assiste uma, uma série no Netflix, boa, pardedel, e passa mais uma, duas horas. A gente não tinha tempo pra ver o próximo capítulo, mas a gente vai lá e arruma o tempo. Quem nunca? A gente não tem tempo pra, sei lá, ficar vendo meme no Instagram, mas, pô, se a gente olhar o tempo que a pessoa gasta jogando fora, jogando que isso que é jogar, porque às vezes você entra no Instagram pra você aliviar, né? Não é tempo. Às vezes, tempo, geralmente, é medo. E se você acerta com a pessoa, a pessoa vai ver, cara, realmente, não era tempo. Pelo menos agora eu vou falar, isso não é uma prioridade pra mim. E aí, você tem uma conversa mais franca. Então, o terceiro, uma terceira coisa pra você entender é o que tá sendo, o que não está sendo falado e o que tá acontecendo. Agora, eu vou chegar pro cara e falar assim, não, não é tempo, não é prioridade, eu vou falar assim, é tempo. Eu escutei ele? Não. Porque só ele pode afirmar. Só ele pode checar. só ele.